Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer um ponto fantasia de três carreiras em leque, tá? Eu vou estar utilizando esta linha, Calme, na cor azul, 100% viscose, vai com agulha de 3 a 3.5mm, e o tex é de 555, ok? Eu vou estar utilizando essa agulha número 6 de 3.5mm. Então, aqui eu vou fazer um múltiplo de 12 mais 1. Então, aqui é só fazer 12 mais 12 mais 12 até o tamanho desejado. E lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, primeiramente, eu vou fazer uma carreira de base, tá? Então, aqui eu vou fazer mais três correntinhas. Então, aqui eu já tenho três, quatro, aqui na quinta correntinha, um ponto V simples. Então, aqui eu pulo dois, aqui no terceiro, novamente. Essa carreira só vai ser assim, tá? Fazendo ponto V simples. Então, aqui eu pulo dois, no terceiro, um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto no mesmo lugar. Um, dois, aqui no terceiro, novamente, tá? Então, eu vou seguir fazendo assim até o final. Então, aqui para terminar, pulo um, aqui no último, um ponto alto, tá? Então, agora eu vou fazer a primeira carreira. Então, aqui, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar, tá? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui eu pulo um ponto V, dois, aqui nesse espaço. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Então, pulo dois pontos V, aqui, um ponto baixo. E assim que eu vou seguir fazendo, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, pulo dois, aqui, um ponto baixo. Então, aqui para terminar, eu faço duas correntinhas. E aqui no último ponto, um ponto alto. Carreira dois, uma, duas, três correntinhas. Vou virar. Então, aqui nesse espaço. Um, dois, três, quatro, e cinco. Aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no mesmo espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, Um, dois, três, e onze, tá? Então, aqui é só repetir um ponto baixo, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas e um ponto baixo no mesmo espaço. Um, dois, três, cinco, 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 um ponto baixo. Então, aqui é só repetir daqui em diante. então aqui para terminar bem aqui no espaço faço um ponto alto 2 3 14 15 aí eu conta aqui ó uma duas aqui na terceira correntinha eu faço o último ponto alto aqui tá bom agora na carreira três uma correntinha vou virar aqui no mesmo lugar um ponto baixo duas correntinhas duas lançadas vem aqui nesta argolinha é um ponto alto duplo duas correntes é um ponto alto duplo as duas correntinhas bom então aqui novamente um ponto alto duplo as duas correntinhas o e um ponto alto duplo tá ficando assim com quatro duas correntinhas então aqui eu vou contar bem no meio tá um dois três quatro quatro cinco aqui no sexto é um ponto baixo as duas correntinhas então agora é só repetir e aqui é só fazer quatro pontos altos duplos separado com duas correntinhas um dois dois duas correntinhas e três e duas correntinhas e quatro tá faça duas correntinhas conto um dois três quatro cinco e seis aqui no sexto um ponto baixo e então aqui para terminar eu faço duas correntinhas e aqui no último ponto e um ponto baixo bom agora vou intercalar tá então aqui um dois três quatro cinco correntinhas o virar bom então eu vou vir aqui nesse primeiro espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas vou pular esse espaço por vir aqui no próximo um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas então agora é só repetir aqui no primeiro espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas e aqui um dois três quatro cinco correntinhas e aqui novamente tá um dois três quatro cinco correntinhas polo um aqui no espaço seguinte um ponto baixo bom então aqui para terminar eu faço duas correntinhas e aqui no último ponto um ponto alto e aí tá então agora eu vou repetir a carreira do leque então aqui uma duas três correntinhas vou virar então aqui nesse espaço é um ponto alto um dois um três um quatro um e cinco tá e aqui nesse espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui um ponto baixo e aqui eu vou fazer o leque é bom tô vendo um erro meu agora tá e é esse ponta de três carreiras não três carreiras intercalados é ok bom então aqui é só fazer o leque com 11 pontos altos então aqui um dois três quatro cinco seis sete oito nove e 10 e 11 e a gente é três carreiras apenas tá e olha só vai ser igual é porque no gráfico tá tão diferente né as cores tão diferente então isso fez com o leque com que eu pensasse que fosse intercalado não prestei muito bem atenção então aqui é só seguir fazendo tá bom as três carreiras ok então olha só como ficou esse ponto o leque com o leque com o leque com o leque com nóis Carmelho ou para quem o leque com ele foi um ponto comегоsntaOM floresta com o leque com ele que tenha bom pra você quando você olha pra Cory jeste só você vai fazer o leque com o leque comleo e um ponto de deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau